E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um novo método para duplicar Lowriders exclusivo aqui do canal, que você vai ver pela primeira vez. Bora lá então pessoal, eu vou precisar do veículo pessoal meu, eu tenho um lá fora do bunker, mas eu não vou usar ele, eu vou usar o que está dentro do com, é um veículo gratuito, mas pode ser qualquer veículo. Vou usar o carrinho de golfe também, mas não vou usar nenhuma missão do Gerard, nem do Simon. Esse método novo aqui, desenvolvido por mim pessoal, é muito mais simples e muito mais fácil. Principalmente para quem estava com dificuldade na hora de entrar no com e ficar com a tela preta. Bom, aqui a placa do carro, vou colocar ele lá fora, você deixa ele do lado de fora. Agora eu vou pegar o carrinho de golfe. E vou colocar ele ali, do lado do com, do lado da bolinha azul. Aqui, tem que sair daqui, a bolinha azul tem que aparecer. E agora eu vou correr lateralmente no carrinho, apertar triângulo para entrar no carrinho. Ó, não foi. Vou voltar, vou fazer de novo, vou acertar a posição do carrinho. A bolinha azul tem que ficar na mesma linha do volante do carrinho. Vamos lá para a segunda tentativa, só que vou posicionar o carrinho melhor. Observem bem pessoal, como que eu vou deixar o carrinho... Vou pegar esse aqui, pode ser qualquer carrinho. O importante é a bolinha azul, ó. Está na mesma direção aqui do volante, do banco. Vou acertar direitinho aqui para vocês verem, ó. Posiciona também em frente ao com, bem na lateral esquerda do com e a bolinha aqui, ó. Perfeito? A bolinha está bem na direção do volante. Tem espaço para eu correr ali no meio. Agora eu vou correr ali no meio e triângulo. Acertar mais um pouquinho, mais para cá. Aqui, ó. Pronto. Agora está na direção certa, ó, do volante. Perfeito pessoal? Agora é só correr em direção do carrinho na lateral e apertar triângulo. Agora aperta o botão PS e vai em minhas atividades recentes ou atividades recentes de um amigo. Se você é do Xbox One, você dá join em um amigo com mira diferente da sua. Clica aqui em atividades recentes e iniciar mata-mata, no caso a equipe que era um mata-mata. Vai aparecer essa mensagem, eu vou dar bolinha para sair. Prontinho pessoal, já estou bugado dentro do com. Agora é só ir no celular e iniciar o golpe do Lester. Aí eu vou aparecer invisível, bugado, lá no apartamento. Glitch funcionando pessoal, muito legal, né? Utilizando o carrinho e correndo na lateral do carrinho. Método exclusivo do canal Hunters Clan pessoal, muito legal, hein? Já estou aqui. Agora vamos lá para a garagem. Vamos pegar o veículo que você vai duplicar. Pode ser qualquer veículo. Recomendo sempre Lowriders porque o valor de venda é por volta de um milhão. Super, você tem limitação de venda. Então se você fizer com algum Super, venda original, fique conclonado. Vou entrar no carro. Vou mostrar para vocês aqui a placa. Agora eu vou dar uma leve aceleração. Lá fora fico parado. Vou apertar o botão Touch, que é o menu interativo. Vou em centro de operações móvel. E solicitar centro de operações móvel. Vou ser teletransportado lá nas docas, já com o carro clonado. Olha que legal pessoal. Vou mostrar para vocês aí a placa. Demais, hein? Merece muito o seu like, né? Principalmente o pessoal que estava tendo alguma dificuldade aí de fazer. Agora chamo de novo o centro de operações móvel. E é só guardar o carro lá dentro. Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan. Seu ID e a plataforma que você joga. Beleza, pessoal? E para os canais que vão copiar o método, peço também para divulgarem. E falarem que viram no canal HuntersClan, que vocês ajudam também na nossa divulgação. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho